A medida provisória libera dinheiro para a capacitação de professores de escolas públicas. São 2 bilhões e 700 milhões de reais para municípios que aderiram ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A meta do governo é fazer com que todas as crianças até os 8 anos saibam ler e escrever. Constata-se no censo do IBGE de 2010 que há 15,2% de analfabetos entre a população na faixa etária de 8 anos de idade, chegando a 27,3% na região norte. Os alfabetizadores vão receber bolsas de estudo para frequentar cursos de formação. O Pacto também prevê a distribuição de material específico para a alfabetização, como livros e jogos didáticos. O Pacto tem como estratégia a qualificação dos docentes alfabetizadores que frequentarão cursos promovidos por universidades públicas de todo o Brasil. A oposição classificou a medida provisória como tímida. O PSDB apresentou uma emenda para reduzir a idade de alfabetização de 8 para 6 anos. 6 anos é a idade de alfabetização na maior parte dos países desenvolvidos do mundo. Não se faz mudanças substanciais como essa tão rapidamente. E eu queria aqui com isso dizer que gostaria muito aqui da gente estar, quem sabe, trabalhando alfabetização até com menos de 6 anos. Mas essa é a realidade do Brasil. A emenda nem chegou a ser votada. O plenário rejeitou o requerimento de destaque. O texto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff.